Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da cidade que está passando aqui hoje por um dos mais importantes e felizes momentos desde que o canal foi criado em 2010. É que essa semana a gente recebeu um prêmio do YouTube e eu queria compartilhar esse momento com vocês. Esse prêmio aqui é um reconhecimento do YouTube aos criadores de conteúdos que chegam à marca de 100 mil inscritos e acompanhado do prêmio vem essa carta, essa menção honrosa aqui, que começa falando aqui sobre essa marca de 100 mil, o quão é difícil chegar e fala que os criadores de conteúdos não fazem os seus canais por recompensa financeira, mas por convicção, por idealismo e por amarem aquilo que fazem. E eu realmente, esse é o sentimento que eu tenho e concordo plenamente aqui com a diretora executiva do YouTube, a norte-americana Susan, que assina aqui essa carta. Então esse aqui é o tão cobiçado botão de prata, que é conferido aí aos criadores de conteúdos que atingem a marca de 100 mil inscritos. Depois dele vem o botão de ouro com um milhão de inscritos e depois 10 milhões de inscritos. A gente consegue atingir aqui o primeiro degrau e queria dizer que esse prêmio não é do professor Ronaldo Lima, não é do canal da Elacidade, mas a cada um de vocês que compartilharam, que assistiram, que curtiram ou que não curtiram, enfim, a cada um dos cento e tantos mil inscritos que o canal conseguiu acumular. Muito obrigado de coração, muito feliz com isso e queria dizer que o canal segue firme e forte aí, galgando aí o degrau do próximo passo que é chegar a marca de um milhão de inscritos e eu conto com a ajuda de todos vocês. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Elacidade. Vamos lá. Tchau. Tchau.